Olá, seja muito bem-vindo nas coisas de reparos domésticos. Meus amigos, minhas amigas, quer aprender a trocar uma luminária? Quer aprender a trocar uma tomada? Quer aprender a pintar uma parede de uma forma simples e fácil? Vem comigo! Eu tenho certeza que nossos vídeos vão estar te ensinando num passo a passo bem legal como você executar todos esses reparos aí na sua casa e ir economizando uma grana legal. E pra você, meu amigo, que tá aí desempregado, tá querendo mudar de vida, vem comigo! Nossos vídeos vão te ensinar como você ser um profissional tem muitas regras, tem muitas dicas para que você possa ser um profissional, ser um prestador de serviço e ganhar uma grana legal. Tenho certeza que você vai ser um ótimo profissional através dos nossos vídeos que vai te ensinar num passo a passo bem legal como executar todos esses reparos e consertos aí na casa dos clientes. Certo? Seja muito bem-vindo e eu espero você lá!